Eita, nois! Eita, nois! Pessoas! Eu não quero pessoas! Pra onde eu vou, minha gente? Pra onde eu vou tem pessoas! Esses bichos nazarentos! Sai de mim, bicho! Sai de mim! Sai, meu Deus! Tem um bicho em cima de mim! Sai! Perfeito! Esses bichinhos nazarentos! Meu Deus, tem quatro! Meu Deus! Sai! Sai! Socorro, socorro, socorro! Sai! Sai! Sai, bicho! Vem cá, vem cá, vem cá! Sai, bicho! Sai, bicho! Isso! Perfeito, perfeito! Iron, fur! Não, não, não! As minhas construções, não! Meu Deus, tem uns bichos! Os bichos nazarentos! Os bichos nazarentos! Meu Deus! Toma! Toma! Isso! Não, 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 não! Não me foi, não! Isso! Nossa, eu tô com um de vida! Merde! Toma! Meu Deus, o cachorro me matou! Ah, meu brócolis! Órculos!